Olá, sou Ezequiel Alves de Moraes, aluno do Mestrado Profissional em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Primeiramente, eu quero dizer que é um grande prazer ter essa oportunidade de me inscrever nesse grande evento que é o Congresso UFBA 2023. Assim, venho através deste pequeno vídeo demonstrar um pouquinho do projeto de intervenção a qual estou desenvolvendo no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Barra de São Francisco, que se titula de Possibilidades de Práticas Colaborativas com Tecnologias Digitais Livres, uma Proposta de Espaço Maker no IFES Campus Barra de São Francisco. Esse instituto se localiza na cidade de Barra de São Francisco, cidade localizada na região noroeste do Estado do Espírito Santo. E esta pesquisa e intervenção, a qual estou desenvolvendo no momento, ela procura abordar as tecnologias digitais como elemento potencializador para a construção de redes colaborativas e desenvolvimento de ambiências que possam estimular o pensamento e o raciocínio crítico e criativo do aluno. E propõe-se investigar potenciais estratégias para que o Espaço Maker se inscreva como ambiente para promover articulações que estimulem o processo educativo dentro do IFES Campus Barra de São Francisco. E a proposta da criação deste espaço tem o objetivo de oportunizar diversificadas experiências aos alunos. O objetivo geral concentra-se em buscar, através da criação e implementação de um Espaço Maker, um ecossistema de ações integradas que favoreçam as atividades de construção do conhecimento e inovação em rede, preferencialmente trazendo a opção pelo uso dos recursos e protocolos livres, como softwares livres, protocolos, licenças livres, conteúdos livres, com a finalidade de sensibilizar, despertar o interesse e envolver a comunidade educativa e o seu entorno em uma proposta educativa e colaborativa, apresentando ainda condições de sustentabilidade. E conforme trago pela Bonila e Preto, em 2015, essas práticas têm ganhado territórios em diferentes contextos sociais, mas com uma certa dificuldade de serem inseridos nos contextos escolares, enraizados na cultura de transmissão da informação e no controle sobre o fluxo das comunicações. Os contextos educativos ainda têm se caracterizado por tempos e espaços imóveis muito rígidos. E se a finalidade da educação é formar para a vida e para o uso do trabalho, é imprecedível a mudança em seu formato, pois, do contrário, continuará contrapondo-se às características da horizontalidade e dos fluxos rizomáticos marcantes nas tendências da sociedade atual. E é necessário pensar na construção de um processo educativo que não se limite ao uso instrumental das tecnologias digitais disponíveis. Mas, retomando sinteticamente a definição de alertamento digital, trazido por Bonila e Sabilon, em 2016, é fundamental pensar no processo educacional mais amplo que se faça através das tecnologias digitais, uma formação de vida em sociedade que desperte o senso crítico dos alunos. E, trazendo um pouquinho para o Espaço MAKER, Heloisa Neves, ela contribui ao dizer que, dentro do Espaço MAKER, acredita que se você pode imaginar, é capaz de produzir alguma coisa para interagir com o mundo ao seu redor e, consequentemente, também aprender nesse espaço. E o recorte dessa pesquisa e intervenção serão os alunos do curso técnico em agricultura integrado ao ensino médio, que atualmente possui duas turmas, primeiro e segundo ano, com um total de 77 alunos matriculados no momento. Também os professores e gestores ligados ao respectivo curso. E a metodologia que notirará o desenvolvimento deste projeto, ela se fundamentará uma abordagem qualitativa, onde, por meio de dispositivos como análise documental, rodas de conversa, entrevistas e questionários, serão realizadas produções de dados. Posteriormente a isso, por meio da análise textual discursiva, a ATV, pretende-se organizar e categorizar sistematicamente os dados produzidos com a finalidade de desenvolver novas compreensões sobre os fenômenos. Após a conclusão desta etapa teórica da física de intervenção, pretende-se propor ao IFES Campus Quartes Francisco, e a quem mais se interessar na rede, a criação deste espaço criativo, interventivo e de vivências em sua estrutura física. Assim, através deste pequeno vídeo, a qual apresentei um pouquinho do meu projeto para vocês, finaliza aqui a minha apresentação. Assim, agradeço a todos pela atenção e que tenham todos um bom congresso e até a SUFPA 2023. Obrigado.